GILÊNCIO! 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 A galera lá da frente vai sair de noite! Imagina a noite aqui e já dá um demônio! GILÊNCIO! 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 A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, o mais forte está aqui. Prepare-se. Guerreiro, vai começar a tocar. Conferente. Conferente. Conferente! Maravilha! Maravilha! Mais queus! Movies! Movies! Mitras! E sempre, sempre enfrentando de cabeça erguida, mas uma dessas batalhas, o guerreiro se feriu, mesmo cansado. E sempre, sempre enfrentando de cabeça erguida, e sempre enfrentando de cabeça erguida, mas um número de de cabeça erguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.